E aí gente, vim com a cara mais lavada possível que eu pude aqui hoje, tô só de protetor solar porque vou fazer um vídeo de perguntas e respostas sobre todo o processo desde que eu parei de tomar o anticoncepcional e que eu coloquei o Dio coloquei um box de perguntas lá no meu Instagram e hoje vou responder para vocês já tem mais ou menos um ano que eu parei de tomar anticoncepcional e seis meses que eu coloquei o Dio, se você quiser saber o porquê eu parei porquê que eu coloquei o Dio e todas essas coisas tem uma playlist que é só com vídeos desse tipo e ela se chama Parei Meu Anticoncepcional tá aparecendo aqui, também vai aparecer no final do vídeo mas hoje eu vou pegar as principais dúvidas, principalmente sobre pele, né? sobre adaptação do Dio, toda a polêmica que gerou lá no meu Instagram porque eu disse que a médica tinha falado que eu precisaria tirar enfim, reunir tudo num vídeo só pra gente conversar sobre e nada ficar perdido beleza? esse é o típico vídeo que você pode copiar o link e colar no seu grupo de amigas que estão querendo parar de tomar o anticoncepcional ou que vão colocar o Dio porque vai ter muita informação importante e se você caiu de paraquedas nesse canal, se inscreve aqui tenho certeza que você vai gostar tanto desses conteúdos sobre a pausa do anticoncepcional quanto os outros conteúdos que eu tenho por aqui, tá? o próximo vídeo com certeza sobre toda a saga do Dio vai ser interessantíssimo porque eu vou fazer um novo exame em breve por isso é a importância de vocês se inscreverem pra não perder nada, tá? e eu sempre falo de tudo, do processo das minhas espinhas, da pele lá no meu Instagram, que é arroba Letícia CK é interessante você seguir por lá também que assim você não perde nenhuma informaçãozinha, tá bom? arroba Eliene S. Gomes perguntou a questão de colocar Dio e dar espinhas em quem coloca varia ou acontece com todos? meu amor, quando se trata de corpo, nunca vai ter uma regra, gente tudo que eu passei com a pausa do anticoncepcional tudo que eu passei com a colocação do Dio é meu, entendeu? você junta várias informações e decide se você quer arriscar ou não porque cada corpo é um corpo eu tô falando isso porque quando eu coloquei o Dio minhas amigas também colocaram, minha irmã e uma amiga também colocou agora outra amiga também colocou e minha irmã e essa minha amiga que colocaram primeiro elas não tiveram nada do que eu tive essa minha amiga que colocou por último já tá tendo mais ou menos as mesmas coisas então tudo vai variar, tudo não só espinha, quanto tudo que eu digo aqui é experiência minha e única varia com certeza, tá? Laura Eloísa Foz por que você optou pelo Dio de cobre e não de Mirena se os hormônios ficam só no útero? porque eu queria estar 100% livre de hormônios eu queria sentir o meu corpo vivendo naturalmente, sabe? eu tava meio que cansada de toda essa coisa induzida que eu tava fazendo com o meu corpo assim, só por isso mesmo Mayara Underline GC Lê, só o seu rosto ficou com muita oleosidade ou o cabelo também? o rosto e o cabelo meu cabelo diminuiu um pouco, mas não voltou ao normal muita oleosidade mesmo meu rosto também então, os dois o cabelo antigamente, gente eu ficava tipo, dois dias sem lavar no terceiro eu ficava querendo lavar por questões higiênicas da coisa agora, meu amor mal, mal, 24 horas, sério mal, mal, 12 horas tipo, eu lavo eu lavei ontem à noite pra mim ele já tá meio que oleoso arroba Sofia Gomes quanto tempo após parar sua pele piorou estou tentando pela segunda vez em três semanas ainda não tive acne foram mais ou menos mil milhão de anos depois uns três meses após a pausa três a quatro meses após a pausa do anticoncepcional começaram a aparecer umas bolinhas totalmente indefesas e tipo, só no rosto mesmo eu achei que não ia dar nada não, essas bolinhas dá pra sobreviver e aí depois pipocou tudo espinha interna ops, foi mal foi meu celular e não seu foi, sabe demorou esse tempo aí quando vocês assistirem os outros vídeos pra quem ainda não assistiu dá pra ver assim que eu mostro a minha pele na medida que eu vou fazendo os vídeos minha pele vai ficando cada vez pior porque foi com o tempo mesmo antes da segunda pergunta deixa seu like nesse vídeo pra me ajudar porque é muito, muito importante quando você aperta esse joinha e se puder também comentar aqui o que você achou do vídeo ou qualquer outro tipo de dúvida pode comentar, tá bom? arroba daiane deupupo quando pensou em colocar o Dio analisou aquela versão confort mini é o seu? sabe a diferença? sim, o meu é o mini a diferença é o tamanho do seu útero ou ovário eu não sei quando você vai colocar o Dio gente na verdade vocês tiram dúvidas pela internet como qualquer outra pessoa normal mas o seu médico vai dizer a coisa certa, tá? essa é a dica principal pra você que quer colocar um Dio e no meu caso e no da minha irmã o nosso médico é o mesmo e ele falou que no nosso caso seria melhor o mini porque a gente tem alguma coisa muito pequena outra ou ovário, não sei e aí a chance de ficar bem localizado e tudo mais é muito maior e eu uso esse, tá? eu comprei esse pela internet eu não uso o Dio do plano eu nem pedi na verdade eu comprei o Dio a parte mesmo arroba melina comério compensa ou non? depende, tá? eu não sei do que você está perguntando se compensa parar de tomar anticoncepcional ou se compensa colocar o Dio parar de tomar anticoncepcional certamente compensa eu não penso em voltar não mesmo seria caso de força maior tipo ai, está com uma doença ou vale o policístico tem que tomar sei lá, qualquer coisa do tipo mas voltar por conta de gravidez não volta nem por conta de pele eu não volto então sim, compensa pra mim na minha opinião parar de tomar anticoncepcional foi libertador o meu corpo reagiu muito melhor a minha libido a minha forma de encarar as coisas tipo, o meu humor tudo mudou então sim, compensa sobre o Dio sinceramente eu não sei porque eu estou no sexto mês e eu ainda tenho várias e várias badges se eu precisar tirar não vai compensar, entendeu? se essas coisas se ajustarem com o tempo vai compensar Lelete Gomes Underline qual o contato da sua dermatologista? já que falou que ela te passou o ácido babadeiro pra vocês terem noção essa dermatologista ela foi tão aleatória na minha vida que eu estava no Instagram e achei esse Instagram que é Estética do Arte eu simplesmente fui na clínica e deles lá de estética e ela me receitou isso como qualquer outra pessoa é esse ácido aqui eu vou mostrar pra vocês eu acho que tem mais pergunta dele peraí, deixa eu ver se não tiver eu mostro no final, tá? Thais.sa.39 quem tem S.O.P não sei o que é síndrome do ovário policístico pode colocar o Dio? gente, esse tipo de pergunta não cabe a mim responder tem que ser um especialista você tem que ir no médico e ele vai dizer o que é melhor pra você eu não sou médica eu só estou aqui contando a minha experiência tá bom? underline Letícia A.T que nome bonito, hein? xará queria saber sobre o fio do Dio mandei direct detalhado putz, eu não vou achar nunca o seu direct mas o que eu tenho pra falar do fio do Dio é que eu não sinto o fio do Dio já vejo várias pessoas falando disso eu não sinto o fio do Dio eu tive relação com um garoto que falou que tinha sentido eu fui fazendo vaginal e a médica disse que era coisa da cabeça dele mas eu sei também que tem alguns médicos que cortam o fio pra não ficar muito grande mas toma cuidado porque se você está sentindo pode ser que o seu Dio está um pouquinho abaixo do local tá bom? mas eu não sinto não tem problema nenhum com o fio já tentei, procurei ele inclusive não achei olha aí a pergunta Caroline A.Zalpa oiê, qual a rotina de cuidados com a pele e produtos quais os prós e os contras da retirada do anticoncepcional? bom, pra mim o contra eu vou falar os prós e os contras tanto do anticoncepcional quanto do Dio, tá? parar o anticoncepcional contra muito problema de pele e oleosidade, né? e cabelo, no caso de pele em modo geral minha pele fica oleosa minha pele ficou acneica e o meu cabelo ficou oleoso pra eu resolver isso eu tentei de tudo quem me acompanha no Instagram sabe que eu tentei várias técnicas não deu certo e a minha última cartada antes do rocutan é o ácido esse ácido que a dermatologista passou e eu não tenho mais espinha nenhuma eu ainda estou em tratamento óbvio que se o ácido acabar e as minhas espinhas voltarem eu vou tomar o rocutan porque não tem mais o que fazer então a minha rotina hoje é passar esse ácido à noite e pra quem quer saber a composição dele cara, eu acho isso muito pesado de se passar vá numa numa dermatologista eu não vou falar os percentuais porque eu não quero induzir ninguém a fazer isso clandestino mas eu vou falar o que tem sabe, o que tem e aí você anota vai na eu falei de ginecologista ou dermatologista? não sei vai na sua dermato e pede pra ela passar os percentuais, tá? então tem ácido mandélico sidamicina desonida ácido fítico e gel que é SP eu passo todos os dias à noite tá? só passo isso à noite e fica tipo uma camada assim o rosto fica bem secão e aí quando eu acordo eu passo cicaplaste e um protetor da Vichy com cor eu só estou com isso nesse momento eu não estou com mais nada eu vou chegar mais perto pra vocês verem a minha pele ó eu não tenho nenhuma espinha tá vendo? eu estou com cor mas mesmo assim hoje eu só tenho manchinhas eu passei um batonzinho vermelho tá? tipo aqueles batonzinhos de cor hoje eu só tenho manchas minha testa tá limpa eu só tenho manchas de espinhas eu não tenho mais espinha nenhuma glória a Deus os prós é... do anticoncepcional já falei minha vida ficou muito melhor e do Dio, cara contra indicações pra mim os... não contra indicações mas o que eu tive de retorno negativo é que eu tenho uma cólica absurda nos dois primeiros dias de menstruação eu tenho fluxo fora da curva assim tipo mancho sujo tudo que eu fico eu sujo eu tenho que trocar de absorvente a cada uma hora e meia eu juro o fluxo é muito intenso as cólicas são intensas eu tenho muitos escapes até hoje e aí eu vou responder uma outra pergunta de uma outra seguidora depois que era sobre tirar o Dio eu tenho escape direto, direto, direto ultimamente eu tinha relação sexual e sangrava a minha menstruação veio desregulada esse mês veio uma semana antes então eu ainda não tenho uma vida normal tipo ai, minha vida é normal menstruo pouco não sinto dor o Dio não mudou em nada na minha vida mudou mudou sim eu sinto muita dor pra menstruar muita mesmo gente eu fico mal sabe tenho muito escape então as coisas não estão normalizadas mas isso como eu disse é a minha experiência minha irmã por exemplo não tem absolutamente nada disso ou seja cada corpo é um corpo esse pra mim é o problema fora isso tá tudo bem aí a Gra Garcia 11 falou nunca te pedi nada por favor me dá a composição do creme eu falei o que tem aí você leva pra sua dermatologia e pede os percentuais de acordo com a sua pele tá Karina Karina underline santos ponto 16 está fazendo algum tratamento para as manchas o tratamento é o ácido é a mesma coisa tá eu fiz peeling peeling químico pra poder amenizar um pouco achei que amenizou mas muito pouco mesmo e o ácido vai ajudar a tirar as manchinhas obviamente se passar protetor porque se não passar vai manchar mais ainda Loh6 minha médica me liberou para as aulas de jump 24 horas após a inserção você acha que há riscos cara se a sua médica te liberou é porque está tudo bem eu sinceramente em 24 horas não conseguiria fazer nada porque eu estava super inchada e com dor e o meu médico quando eu coloquei ele pediu para que eu ficasse dois dias se eu não me engano sem exercício físico mas aí se ela está falando que pode quem sou eu para dizer que não se você aguenta também né porque eu na época Pri.interiores 6 eu quero saber como você ficou coloquei fazem 3 meses e estou amando tá vendo gente como cada experiência é única eu já disse o que aconteceu comigo mas no modo geral se você pergunta você ama ou você odeia cara eu amo tá tudo bem mas também não quero viver o resto da minha vida assim sabe tipo com escape sem saber o que vai acontecer ter relação e parece que eu perdi a virgindade porque sangra também não quero mas eu estou dando tempo ao tempo a underline Priscila Paiva durante o ato sexual o deal incomoda? não eu nunca senti nada nem a primeira vez que eu tive relação depois do deal eu senti alguma coisa não sinto nada como eu disse teve um parceiro que falava que sentia o fio vai saber se ele sentiu ou não eu nunca senti nada 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 zero dor zero desconforto zero tudo eu nem lembro que eu tenho deal se o deal não der certo você pretende partir para outro método contraceptivo? pois é nessa última semana eu falei no meu instagram que eu fui na médica e ela me disse que eu teria que tirar o deal porque o meu corpo não se adaptou ao deal por quê? porque eu tenho sangramento direto mas uma outra opinião uma segunda opinião não é nem médico meu médico aleatório falou não não é assim tem que esperar tem pessoas que se adaptam com o dia tem pessoas que se adaptam com o seis tem pessoas que se adaptam com o ano se você está aguentando se não está te incomodando ao ponto de você chegar à conclusão de tirar não tire agora respondendo a essa pergunta de ah se você precisar tirar se eu vou usar algum outro método eu te juro que se eu precisar tirar o deal de cobre eu acho que eu tento o deal de Mirena cara porque a última coisa que eu vou tentar é anticoncepcional anticoncepcional por conta de gravidez não vai rolar na minha vida tipo se eu não puder usar nada se nada der certo amigo minha vida será preservativo por pior que seja peraí que minha cachorra está comendo tudo aqui não fridinha não pode filha cara deal é vida sério mesmo com todos os problemas eu acho que deal é vida aí a Brenda.b.bonoto perguntou você desconsidera as outras opções comendo os hormônios não se essa opção der certo eu vou testar sim tamires89 underline lê por que a médica orientou você a retirar o seu deal porque eu tenho muitos problemas de sangramento e ela disse que não tem o que fazer é isso tipo ela acha que o problema é esse e é isso ponto final mas como eu disse o outro médico achou que não é isso então vamos manter em stand by todas essas informações e vamos sentir com o tempo e eu volto aqui e conto pra vocês e antes da última pergunta não esquece de se inscrever aqui no canal por favorzinho me seguir lá no instagram porque a maioria das dúvidas que você tem em relação a tudo que eu tô vivendo eu falo todos os dias no meu instagram e compartilhar pra sua amiga que quer parar também o anticoncepcional tá bom última pergunta gafreitas você também sente muita cólica nos primeiros dias da menstruação o que faz pra aliviar muita muita mas muita mas é muita é uma dor assim sinistra é muito intensa mesmo e eu tento ao máximo segurar quando eu não aguento mas eu tomo remédio de dor não sei qualquer um aí que você quiser tomar eu não tô aqui pra receitar remédios o que eu tomo é o deossil sublingual porque ele é intenso assim tipo eu tomo e sinto que para os outros que eu testei não deram certo e é isso gente essa é minha experiência até então eu volto aqui pra falar do anticoncepcional e do deal sempre que tiver uma novidade tá bom beijo tchau